E aí, meu poves? Lavínia desconfia que está grávida do segundo filho com Malquias. A rainha sogra finge que gosta. Só finge. Foi um dia de rupturas em reis. Lavínia presencia Malquias, o pai e os irmãos, tramando um novo ataque contra Israel. Isso porque ele tinha prometido que não faria isso. É, a máscara caiu. Malquias, então, percebeu que tudo era uma armação para que Lavínia visse mesmo quem era o verdadeiro filho do rei Guedor. O plano da família real deu certo. Lavínia falou que ia dar no pé. Malquias ficou furioso, rompeu com os irmãos, brigou com o pai, xingou a mãe, deu uma bifa na cara do irmão dele, o Q10. E deve ter sido um baita soco, hein? Porque para derrubar o Q10, que é uma muralha, precisa estar com bronca. Malquias disse que não participaria de guerra nenhuma e até abriu mão de suceder o pai dele no trono da Filístia. Tudo por amor? Será? Ou novas surpresas ainda nos aguardam, hein? Bom, enquanto alguns ficam ricos fazendo dancinha na rede social, outros precisam trabalhar. É o meu caso. Então, fui! Tchau!